Bota política é o bala da tropa O brega funk vai dominar o mundo É o neguinho, o anodício Favela no vídeo, tá ligado? É o bota da bagunça, o neguinho Na união dos criatos sabe qual é o esquema Carga de ladrão, os menores representam Escamando na favela, vizipo e renegade Ela fuma no balão, sentando no maçã Aqui na união dos criatos sabe qual é o esquema Tem pra tu e pra tua amiguinha, pode vir que é sem problema Vai sentar, vai rebolar no AK de Miralaze Vai fuder com o IG no jipe, é neguinho Vai fuder, 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 fuder no jipe, renegão Aqui na união dos cria tu sabe qual é o esquema Tem pra tu e pra tua amiguinha, pode vir que é sem problema Vai sentar, vai rebolar no AK de minha lese Vai fuder com o enxergar no jipe, renegão Vai fuder, 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 fuder no jipe, renegão Fuder, 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 f Aqui na união dos cria tu sabe qual é o esquema Carga de ladrão, os menor representa Escamando na favela de jipe renegade Ela fuma no balão, sentando no macio Aqui na união dos cria tu sabe qual é o esquema Tem pra tu e pra tua amiguinha, pode vir que é sem problema Vai sentar, vai rebolar no AK de Miralaze Vai fuder com o IGB no jipe renegade Vai fuder, 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 fuder pro 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 jipe renegade Aqui na união dos cria tu sabe qual é o esquema Tem pra tu e pra tua amiguinha, pode vir que é sem problema Vai sentar, vai rebolar no AK de Miralaze Vai fuder com o IGB no jipe renegade Vai fuder, 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 fuder pro jipe renegade Vai 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 fuder, 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 fuder pro jipe renegade Vai fuder, 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 fuder pro jipe renegade E aí